Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês e hoje é o seguinte, mano, opa, a polícia aí, vamos lá na fazenda lá verificar essa parada, ô senhor, dá licença aí? Eu tô esperando ele dar licença também, ele não dá licença. Ô senhor, tem como dar licença aí, senhor? Aí, cidadão, tá mascarado por quê? Aí, tá estranho, tá estranho. Ele tá aqui. Eu não vou ficar parado ali não, vai que essa porra explode, mano. Eu conheço esse cara aí, mano. Vai, tio, vai, vai, eu tô com pressa, mano. Isso aí, polícia, investiga esse cara aí, véi. Eu vou ficar um pouquinho afastado, porque eu não tô confiando naquele cara parado ali não, mano. Vazou, vazou, vazou. Ixi, sumiu. O cara pegou ali, ó. Isso aí, vai. Boa, boa. Ixi, deu ruim. Vou na cabeça lá e lá na parede, vai. Bora, tio. Tá armado aí. Ih, deu ruim. Ih, rapaz. O que você tá? O que ia acontecer isso? É. É de esperar. Quebrou. Vamos lá na oficina, senhor Daniel. Pode baixar a mão. Vamos lá, vamos lá. Ô, cidadão. Tira essa máscara aí. Puta que parada que a merda que deu, mano. O carro voltou a zero, véi. Se eu ficar com essa máscara aqui na cidade, cara, o tempo todo você vai se aguardar. Tanhão, faz o seguinte. A gente não sabe o que você tá fazendo, entendeu? Tá bom, tá bom. Vem aqui pro canto, tá bem. Pô, eu tô com uma pressa pra ir na fazenda. Olha que a merda que deu. O carro voltou ao normal, véi. Nem usei o carro direito, isso. Faz o seguinte, senhor Tenhal. Ah? Você tem algum outro veículo pra ir pra fazenda agora? Ah, tenho. Tenho outro veículo. Daí você me passa a chave desse, eu vou arrumar ele lá pra você e te entrego lá na fazenda. Eu já te deixei com o sinal do dinheiro aí. Eu levo pra você lá. Tranquilo, tranquilo. Leva lá. Só guarda ele no moço da garagem, senão vamos ter você. Pessoal, é um de vocês aí que é responsável pela fazenda lá? Só eu mesmo, senhor. Eu tô indo pra lá já. Ah, eu tava querendo depois dar uma gerada na minha aventador. Vendedor não, na veneno. Esperado que eu possa dar uma passadinha lá. Ah, mais tarde, senhor. Aqui eu recebi uma denúncia aqui que teve uma explosão lá na minha fazenda. Tem que verificar isso. Guarda ele lá na garagem, senhor Tenhal. Mas quer que leve que é esse aqui, lá na garagem? Guarda ali, ó. E me passa a chave que eu vou lá arrumar ele de volta, preparar. Eu arrumo rapidinho, tem motor pronto lá. Mas o ruim é que pode voltar a acontecer isso, não? Não, não vai não. É que eu tive que arrumar o carro de um cara e acabou sem entender, né? Entendi, entendi. Calma aí, então. Deixa eu guardar aqui. Vou passar a chave pra ele. Depois ele vai me devolver. Guardar. Cadê? O veículo. Beleza, já te levo lá, senhor Tenhal. Tranquilo, tranquilo. A chave. Pega o carro aí, que eu tenho que lá me refazer. Tá com pressa. Deixa eu ver essa parada. Consuídos. F350. Tranquilidade. Vamos lá verificar. Agora sim. Vai, vai. Abre. Abre, porra. Ali, aí. Vamos lá ver o que aconteceu com a fazenda, hein? Vamos ver, vamos ver. Teve uma explosão na fazenda. A polícia tá indo pra lá também. Provavelmente o segurante já tá lá. O cara vai dar uma mexida no carro lá de novo. Tomara que ele consiga deixar do jeito que tava, velho. Que tava bom, hein, velho. O cara vai perder dinheiro, né, mano? A gente já tá com... 4.360.000. E eu acho que eu consigo uma grana boa naquele carro. Acho que uns 400, velho. Se ele conseguir manter, essa polícia vai me atravar, mano. Puta que pariu. Ah, sinalzinho de merda. Porra, policial. Por que vocês estão aqui, mano? Meu Deus. Acho que eles estão indo pra lá também, né? Corta, mas é que eu não tenho conseguido nada com a minha vaca, velho. Nossa, não acontece nada com a minha vaca, por favor, velho. Por favor, por favor. Tranquilamente na favela onde nasci. Vambora, seu juiz. Se a polícia desgrava. Vira pra outro lugar do polícia. Meu Deus do céu. Deixa eu ir pra minha fazenda, caramba. Beleza. Aí vai me atrapalhar mais, quer ver? Tô brincando de trocar quem é piloto. Os caras não sabem quem é piloto. Tem um PF e um militar ali junto. Vocês viram isso? É um PF e um da polícia militar. O mesmo carro. Cadê? Cadê eles? Cadê eles? Vazaram? Vazaram, vazaram. Tá bom, né? Quer dizer, tá bom entre aspas, né, mãe? E quem é que tá na minha fazenda lá de polícia? Só eu que tô achando que tem uma moto me seguindo? Eu tô achando que tem uma moto me seguindo, hein, velho. Tá muito estranho isso. Tá, estamos chegando aqui na entrada da minha fazenda. Aparentemente, minha casa tá ali. Minha casa tá ali. Minha casa tá inteira aí. Eu tô vendo ela, hein. Casinha tá de boa. Tem uns caras ali. Já vou ter que verificar isso daqui a pouco. Pra saber das minhas vacas. Cadê elas? Cadê minhas vacas? Cadê? Cadê? Cadê a explosão que teve, porra? Ué, você falou pra mim que teve uma explosão aqui? Ô, patrão. Teve uma explosão, mano. Teve barulho de explosão muito forte aqui, mano. Eu tô muito preocupado, velho. Chamei o pé. Mas não tô vendo nada aqui? Não, deu só o barulho, velho. Pois é, eu tava falando com o cara lá atrás, mano. Daí bem na hora explodiu, velho. Na hora. Na hora. Deu só... Eu vim correndo, mas também não achei nada, cara. Eu olhei toda... Pois é, eu escutei o barulho aqui pra... Ué, velho. Como assim? Alguém explodiu algo aí no... Ué, mano. É estranho. O cara vai explodir, mas não explodiu nada. Calma aí. Vou dar uma verificada aqui. Não faz sentido isso, não, velho. Não faz sentido, mano. Já tomei um preju lá, acho que naquele carro. Mas eu acho que vai voltar normal. Vamos esperar, né? E agora tem uma fazenda que der uma explosão. Eu não tô vendo nada aqui, velho. Eu tô achando que esse cara tá usando droga, mano. Porque ele falou que não é mais DB e tal. Ele tá roubando banco, não sei o quê. Tá metendo caô, porra. A fazenda tá inteira, não tem nada aqui, mano. Porra, tá chapado, velho. Olha o porco fugindo. Não vai fugir, não. Volta, volta. Não, você vai voltar. Volta pra lá, vai. Volta pra lá. Vai, vai, vai. Volta pra lá. Volta. Isso. Vai fugir, não. Ah, tô tomando prejuízo daqui a pouco. O que é? O que é? Não sei se os caras tão correndo. Vai pra lá. Vai pra lá. Isso. Não deve ser fugir, não, porquinho de merda. Isso aí. Vai embora. Vai embora pra lá. Volta não, hein. Tô te vendo, hein. Tem cerca ali. Não tem como ele passar pro outro lado. Tá tranquilo. O porquinho já tá indo pro local. É, mano. Foi um bait do bait, hein, mano. Bait do bait. Eu não tô vendo nada de explosão aqui. Tá ligado? Não tem nada, nada, nada. A oficina tá inteira. Eu acho que foi um alarme falso, hein. Ou não. Ou não. Tem que ver. Eu fiquei de salário que ia pegar a cidade. Ia pegar um monte de lugar, né. Tem que ver se tem alguma coisa na cidade lá caindo. Ué, eu vou lá nos colombianos. Vou lá depois. Mas antes eu tenho que resolver a parada do meu carro, mano. A fazenda parece que tá de boa, mano. Eu acho que foi um alarme falso. O cara me mandou uma mensagem. Eu vim aqui ver e não tem nada ali. Ele ouviu só o barulho. Então tá safe, tá safe. Só o barulho tá safe, né. Não tive prejuízo nenhum. Já olhei minha conta bancária já, tá ligado? Agora eu tenho que ir lá resolver o negócio do meu carro, mano. Pô, como é que é a parada? Eu perguntei ainda pro cara. As peças vão cair, tá ligado? Já mandei aquela, né. O cara, não, vai cair não. Aí caiu, mano. Aí não, aí não tem como. Se bobear, eu vou ter que desfazer o negócio, né, mano. Pegar meu carro de volta. Ah, caralho. Que merda, velho. Já vai deixando seu like. Se inscreve no canal. Se ainda não se inscreveu no canal. Deixa de se inscrever aí, não, mano. E já clica no sininho também. Pra você sempre receber os vídeos. Olha isso aqui, mano. Tá tranquilo isso aqui. De buenas. De boenas. Tchac, 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 tchac. Acho que é o segurança. Deixa eu ver aqui. A gente tá querendo falar alguma coisa. Fui buscar o cowboy lá na oficina. Pega aqui a chave, seu Tonhol. Ah, tá tranquilo. Agora tá de boa lá. Eu fiquei a pé lá, porra. Eu espero que esteja. Pera aí, desce aí, seu Tonhol. Acabaram indo pra ele a chave. A gente tá meio descuidado. Ô, ô, pera aí, galera. Pera aí. Vocês pararam no meio do trânsito aí, pessoal. Qualquer coisa eu vou lá na oficina. Exatamente, exatamente. Por isso que eu falei que tem que ser rápido. Pode levar lá na oficina, vai. Tranquilo, tranquilo. Vou dar uma olhadinha lá no carro lá. Deixa eu ver lá a parada lá no carro lá. Pô, comprei o carro lá. Tem que ver se tá bom agora. O que que deu lá na fazenda? Tá tudo certo lá? Ah, eu fui lá, tá tranquilo, velho. Acho que o Thiago tá meio louco lá. Não tem nenhuma vaquinha morta lá, não? Nada, nada, nada. Isso aqui não costuma abrir, não. Ah, mano, eu vou dar uma real, mano. Vai embora, vai embora. Não, ninguém viu nada. Não, aí não é culpa minha, não, mano. Aí o cara tá ali dormindo ali dentro, velho. E aí, pegou... Ah, agora sim, porra. Como é que faz aquele fogo lá? Tudo certo, seu Tonhau? Faz aquele fogo lá. Ah, deixa eu ver aqui. Vou fazer. Pera aí, seu Tonhau. Deixa eu te mostrar como é que faz. Eu posso ficar aqui dentro? Calma aí, calma aí. Vou ficar aqui, não vou dar melhor. Calma aí. Vai lá, pode botar aí. Caralho, hein. Vamos ver esse fogo aqui. Você passa lá na lojinha do lado da concessionária e compra esse galão. Você sobe aqui no motor, pode subir aqui, é seguro. Cuidado, mas é porque o carro tá ligado já, hein. Não vai dar ruim, não? Vai não. Corta o giro aí, corta o giro. Calma aí, vai lá. Corta o giro aí. Nossa, já jogou já? Já jogou já. Calma aí, você já jogou? Já, já jogou já, já jogou. Corta o giro aí, corta o giro aí. Vai lá, vai lá. Eu vou teirar uma foto aqui. Eita, nós. Caralho. Nossa, mano. Que motorzão, né? Certinho, seu tanhão. Rapaz, aí sim. Ficou certinho, agora sim. Qualquer coisa só passa na oficina, né? Tranquilo, tranquilo. Valeu. Agora sim, Rafa. Mas vai que esse trem explode, rapaz. Vocês é corajoso demais. Eu não tenho coragem. Olha o motorzão. Ô, Rafa, eu vou ter que fazer uma paradinha ali. Demais tarde eu vou lá na fazenda, lá. Se tiver lá. Tranquilo. Eu vou dar umas voltas ali também. Tranquilo, falou. Nossa, mano do céu, velho. Que carro bom, velho. Vou dar uma voltinha com ele agora, velho. Agora vamos dar uma esticada com esse carro. Ver se ele é bom mesmo, velho. Depois eu posso até vender esse carro. O cara quebrou ali, eu vou aproveitar, meu mano. O máximo que o motor fica tremendo, ó. Eu fico coisando. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele fica tremendo, ó. Desgramada. Caraca, velho. Gostei demais desse carrinho, mano. Ainda mais aquela paradinha do fogo ali, velho. Ficou top, hein. O carrinho aguenta fogo, mano. Vamos ver quanto de velocidade chega esse carro aqui, hein. Lógico que aquele outro lá era mais rápido, né, mano. Mas vamos ver quanto é que pega. E eu ainda posso pegar de boa o carro lá do Colombo, hein. Tranquilo, tranquilo. 163. 170. Vai subir, vai. Deve pegar um 180 na descida. 185, por aí. É que aqui tem muito radar, ó. Tem que tirar o pé, que senão eu vou tomar um monte de multa, velho. Mas já que eu tenho que ir lá na Colômbia, eu já vou... Dar uma passada naquela pista lá antes. De arrancada, tem? Aquela pistazinha. Eu já dou aquela esticada lá, velho. Aí vai ser top. Aí a gente vê a velocidadezinha dele. Seria bom pra fazer curva. Isso aqui é mais pra exposição, né, mano. Tive uma exposiçãozinha, pá. A gente vai. Eu vou levar ele também no lugar pra dar uma limpada, né. Que ele tá meio sujo, ó. Dá pra ver que ele tá meio sujinho. Depois de a limpada, o bichinho... Ó, tá esticando, hein. 180 é 4. 196. Será que chega a 200? Vamos ver se chega a 200 nessa descida aqui. Se não chegar aqui, eu não chego a lugar nenhum. Hum, vou ter que frear. Senão eu bato. Caraca, quase, hein. 195, acho. Pegou 196. Não é ruim, não, pra um carrinho desse. Eu sou minha primeira pessoa. Olha, tem uma caveirinha ali balançando a cabeça. Aí, na real, mano. Esse carro aqui limpo. Ele tá sujo pra caralho. No evento de carro. Eu acho que eu vou até organizar um evento de carro, velho. Só carro customizado. E esse aqui vai ser o meu, irmão. E outro que eu posso lucrar nisso também, né. Pros caras vão levar na mecânica. E aí a gente vai customizar, tá ligado? Tá um cara comemorando. Oh, oh, oh. O tráfico chegou. O IB sumiu. Caralho. Agora é a hora. Agora é a hora, hein. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se o bichinho é bom, hein. Nossa senhora, velho. Ó. O bichinho tá gritando, irmão. Minha mãe do céu, velho. Só que ele tá muito sujo, velho. Olha isso. Tá com outra cor já, velho. Tanta sujeira. Vamos meter uma voltinha aqui nesse carrinho, hein. Vamos ver. O bichinho tá gritando. Tá gritando. Vamos embora. Será que os caras tão aí do exército? Lá do... Dos... Dos hermanos. É que a gente tem que definir o negócio do leite já, velho. E a parada do leite tem que definir logo, mano. Que vai mudar o local. Que aí eu deixo de pagar esses caras, mano. Eu deixo de pagar esses caras e já fico mais tranquilo. Porque eu tenho que ir lá fazer o pagamento. Mesmo eles não querendo o pagamento, eu tenho que ir lá, né. Mas é que depois eu não vou e o cara vai lá e... Começa aquela parada de novo. De pegar dinheiro dos outros, roubar, tá ligado? Então eu tenho que ir lá. Deixa eu ver se é alguma coisa pra lavar carro aqui perto. Nossa, irmão. Eu quero pro Edu passar com o meu caminhão. Caralho. Vou digitar uma parada e sai o outro. Eu só quero saber se eles estão lá, velho. Eu posso mandar mensagem sempre a mesma. Porque se não, você tá ligado. Os caras ficam vendo o vídeo. Depois que eu cheguei aqui, eles sabem que sou eu que tô mandando a mensagem. Então tem que ser que mandar uma mensagem diferente, velho. Se os irmãos não estiverem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um corte. E mais tarde a gente conversa com os caras, demorou? Quer dizer, mais tarde pra vocês é em seguida. Que pra mim é mais tarde, né. Eu dou um cortezinho e já vou direto no papo com eles. Cadê? Cadê? Até agora ele não respondeu, não. Até agora tá tranquilo. Eu vou levar meu carro lá na cidade. E vou dar uma limpada, se sim, mano. Aí enquanto isso, dá tempo dos caras responder ali. Muita gente quer falar com irmãos, então eu já não vou mais agora, né, mano. Então os caras mandando mensagem ali. Irmã, irmã, não sei o que. Irmã, irmã. Então eu deixo pra depois. Então eu vou fazer um cortezinho aqui. Aí eu já volto com vocês. É aqui, é aqui que vai ter um racha? É aqui? Ah, louco. Ah. Fala aquele maruco ali, aquele maruco que tá organizando. Aí, já tô comendo tranqueira. Você vai no racha, pô. Tô comendo tranqueira. Encosta as tranqueiras aí e bora. Aí, ó, caralho. Rapaziada, voltando aqui. Vai ter uma festa lá na Colômbia. Então não vai dar pra mim ir lá, velho. Pai, intimente, vai ter uma coisa aqui, mano. Vamos ver. Nós vamos de Tempra, nós vamos de Tempra. Mas todo mundo é Tempra? Não, não, mas pode ir. Tem cara que vai vir de Celta, vai ter cara que vai vir de... De... Tem só tranqueira e banheira. É só carro que se incomoda. Minha banheira aí, minha banheira. Comprei desse cara aqui, ó. Otanão, bota ela aqui, o que ela faz, vai. Gostar o que ela faz pra ele aí? Pode ser. 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 Não tem como testar, irmão. Você não vai conseguir. Tá faltando combustível. Vai lá, vai lá, vai lá, joga a gasolina aí, joga a gasolina. Sai de cima, calma. É todo especial. Aí, ó. Aí, bicho é bom. Top, top, irmão. Caralho. Isso aqui é o top do top do top do top, né? Que nem dizem os jovens muito atores. Aí sim, pô. Vamos fazer um churrasco aí em cima. É, dá pra fazer. Ô, Samu. Buscaram umas carnes pra fazer um churrasco aí. Pega uma, pega uma tranqueira aí. Pega uma tranqueira lá também. Vamos lá, pô. Vamos. O que é que vai trazer aí os goró? Vai ter ambulância, Samu. Vai lá, atrás, ali, atrás, ali. Acabe é que eu tenho que comprar a parada ali, já volto aí. Vai ter ambulância, buracha. Vai lá, vai lá. Não, tá maluco? Caralho. Isso. Tu é doido? Tá desperta, pô. Senão atropela, irmão. Acho que é aqui, ó. Aqui que deve vender. Deixa eu ver aqui. Acho que dá pra comprar o galão. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Galão. Aí, caralho. Nossa senhora, o galão vai ficar nas costas, velho. Olha isso. Vamos fazer um teste? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Deixa eu botar o galão. Eu nunca fiz, né? O cara que sempre bota, né? Deixa eu apertar aqui. Meu Deus, quase que eu fiz... Nossa senhora, mano. Quase que eu faço merda, cara. Quase que eu boto... Explodo tudo aqui, velho. Nossa senhora, mano. Calma aí. Eu tenho que ver como é que faz isso, velho. Aperta aé. Calma. Já vou sair daqui, lógico, né? Porque aquele negócio deve estar aqui embaixo. E eu não quero que exploda. Eu acho que não é uma boa ideia botar fogo no posto de gasolina, né? Eu acho. Tipo, só tenho quase certeza que não é uma boa ideia. Então, deixa eu ir aqui um pouco mais pra frente. Aqui mesmo, aqui, ó. Meu Deus, eu vou acabar me matando com isso aqui, velho. Que que é isso, cara? Como é que faz isso, mano? Eu acho melhor eu deixar isso pra lá, hein, mano. Eu vou acabar me matando com isso aqui, velho. Ó, cara. Liberdade cantou, caralho. Corram pras suas casas. Ah, caralho. Não, eu vou deixar isso pra lá. Senão, daqui a pouco, eu vou acabar me matando. É a terceira vez que eu dou um tiro no galão, velho. Ô, Samu. Opa, opa. Onde é que tá o pessoal? Ah, acho que eles foram por racha. E onde é que fica? Pode crer. O pessoal tava falando de um rachê no esgoto. Acho que é pra lá. Sabe onde é o esgoto? LS de trás da DP? Que porra é isso? Acho que é Santos Custo. Mas onde que tem? Ah, tu pega essa rua reta aqui, ó. Aí você vai chegar perto de um posto. Aí você pega, vira pra direita e desce pra baixo. Ah, sim. Acho que eu tava lá, eu fui burro. Calma aí, valeu. Ah, os carros lá, lá, os carros lá, ó. Lá do outro lado. Caralho. Será que desce aqui? Ah, desce. Eu acho que desce, né, mano? Nossa. Não vai descer isso aqui, não, mano. Caralho, eu paguei carne nesse carro, tio. Acho que vai amanhar, velho. Puta que pariu. Ah, é um assoalho pra descer isso aqui, velho. Só tem essa descida aqui? É, aqui mesmo, deve. Só tem aqui? É, pode ser. É lá no fundo, ó. Pra lá não tem nenhum lugar pra descer melhor, não? Mano, acho que... Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui é impossível, velho. Vamos ver se tem mais pra trás. Ah, aqui não dá pra descer com esse carro, não, filho. Só se eu vim com a Ford pra cá. Tá louca? Não sei nem como é que aqueles carros desceram. Tem outra? Cara, tem um lugar mais tranquilo. Tem outro lugar, tá safe, né, mano? Aqui passa de boa. É, aqui dá mais safe. Tá um pouco mais safe. Vou ter que vir pela rodinha aqui, ó. Safe do safe, mano. Essa é uma corrida louca, hein, velho. Nesse lugarzinho aqui, dá pra eu ter umas corridas top mesmo. Olha os passão, ó. Caralho, turno de carro aqui, velho. Minha mãe, ixi! Iiii! Aí quebrou, hein, mano. Olha lá atrás. Ô louco. Pera aí. Dá licença aí ou derra aí? Mas aqui vai ser louco, hein, velho. Essa arrancada, hein. Nossa, vai ser esse derra aí aqui. Atrás de qual carro? Do azul? Ó, isso aí não vale não. Esse seu aí já é uma BMW, hein, velho. Ô, cara de BMW. C3 de cada vez. Tá, qual é? Essa BMW aí, tio. Qual é que é, cara? Falar sozinho? Ô, e esse negócio de ferro aí na frente aí, velho? Deixa só ele tirar os tubos ali, mas eu vou explicar tudo. Vai de ré, pô. Manda ele de ré. Vamos conversar com a corrida. Presta atenção, rapaziada. É, ó. O valor da inscrição vai ser R$2.000, tá? Quem ganhar, vai dar tudo. Não, relaxa. Não precisa. Eu pago R$50.000 no final. De premiação. Por dentro. Show de bola. Caralho, show de bola. Beleza. Olha o que aquele cara tá fazendo ali, mano. Ele tá piorando a porra do negócio, velho. Ô, meu Deus do céu. Ô, cara, vai embora daqui. Meu Deus do céu, velho. Nós vamos largar depois dos túneis. Nós vamos largar depois. Ô, ninguém tem um carrinho que dá pra dar ré ali. Vamos largar. Calma aí. Vamos largar todo mundo depois dos túneis lá, pô. Eu acho que meu carro dá pra empurrar aquele ferro ali, hein. Ele vai piorar, mano. Não, não. Deixa os ferros aí, porque a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar os ferros aí. Larga na frente. Demorou, demorou. Aí, ó, presta atenção, rapaziada. Presta atenção. Tranquilo, mano. Nós estamos em oito carros aqui, entendeu? Oito carros que vão competir. Aí é o seguinte. Vocês vão ir reto aqui até ver a moto, tá? Viu a moto, acabou. Quem chegou lá no final, ganhou. A moto vai explicar por onde tem que voltar. E é só voltar. E depois a gente vai largar de novo. Entendeu? Tranquilo. Vai, vai, vai ter sim. Vai ter sim. É só todo mundo fazer os bagulhos certinho. Show de bola, rapaziada. Bora lá, então. Tranquilo. Primeiro duela. Vai ser o céu tá verde. Agora vai ser dois a dois, né? Dois a dois, dois a dois. Quem ganhar, fica. Quem perder, desclassifica. O primeiro vai ser o céu tá verde. Cadê o mecânico? O céu tá verde. Cadê o mecânico ali? O mecânico ali. Cadê o mecânico ali? Nossa senhora. Agora é a hora de testar essa criança aqui, né? Será que esse carrinho do lado de Corrmato é o meu, velho? O cio, velho. Olha, tem mecânico uma coisa aqui. Eu queria o meu carro também, velho. E a banheira do seu Tonhão contra a banheira... Essa aqui é a famosa churrasqueira, né? A churrasqueira e o Del Rey. Depois vai ser o... Essa outra tranqueira aqui com a outra tranqueira do Estado Islâmico ali. A bomba do Estado Islâmico. Prontinho. Prontinho, rapaz. Joga o combustível aqui. Joga o combustível aqui pra aquecer o motor. Joga aí. Vamos rápido, pô. Vamos rápido pra... Vai ter teste na Colômbia, pô. Galera aí. Fica com medo não, hein, ó. Vem pegar fogo, ó. Eu tô medo não, irmão. Que é pra aquecer o motor. Caramba. Que é pra aquecer o motor. O cara lá até saiu, achando que explodia lá. Ele não tá vendo que é blindado aqui nas paradas. É, mano. Foi um pouquinho caro, mano. É por isso. Caralho, o cara vai bater naquele ferro ali, mano. Tá vendo não a reta dele? O que ele vai fazer, mano? Que? O cara tá levando ferro, mano. Eu tô saindo empurrando. Eu tô saindo empurrando ferro. Que é isso, velho. Esse carro aqui não é bom de arrancada, mano. Ele é muito pesado, tá ligado? O motor é na frente, tá ligado? Eu não penso que ele tirou o ferro do caminho. Ah, tem essa. Ele é muito pesado na frente por causa do motor gigante, ó. Mas quando ele pega embalo também... Não sei se esse carro aqui do lado vai aguentar, não, velho. Eu acho que já dá tempo. Já dá pra ir, mano. Os carros já devem chegar no fim. É impossível. Ah, foram os dois. Agora os dois, ó. Tá avançando aqui, tranquilo. Fica aqui na linhazinha aqui, ó. Aí, pelo menos a pista agora tá livre. O cano sumiu, mano. O caninho sumiu, de boa. O outro lá ficou parado. Tem ninguém no carro dele. O cara já tá voltando, já. Que isso? Que isso, mano? Olha isso! Caralho! 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 Caralho, mano! O negócio que arrasta tudo no chão, bicho! Premiações diferenciadas. Ih, o cara lá largou na frente e já era. Olha o cara correndo lá em cima da ponte. Vamos avançar aí, ó. Os dois aí descem do cara, ó. Vai lá, passa ali o pano nos carros. É, vamos passar o paninho aí no carro com a... Sorda mágica. Exatamente. Passou um... Vocês deram um tiro aí, o cara saiu correndo lá em cima, lá. Ficou com medo. Ó, os classificados... É o quê? Classificado o quê? Os classificados encostam o carro ali do lado do Tempra, a cinza, do... Do lado do Tempra, do estado islâmico, ali. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Meu Tempra é um filhote de maré. Vou botar meu carro mais pra frente lá. O Temprinho ali já ganhou. Agora quem vê quem vai ganhando o próximo lá. Meu Deus! Olha o carro caputado lá! Ó, aquele carro ali, mano. Tem que ver aquele cara ali, mano. Ele tá meio que desorientado, hein, mano. Tempra? É um Tempra, né, isso aqui, feio? Tempra não, pô. Esse aqui é um... Del Rey. O terceiro tiro, tá? Tá pronto? Terceiro, tá? Tá pronto? Sim. Tô pronto, tô pronto. Meu Deus do céu. Eu tava aqui pegando muito devagar pra pegar a velocidade, ó. Muito devagar, não dá. A não ser que seja tão longe, né? Se for pertinho, já era. Não dá, não dá, não dá. Imposse, bom. O carro não... O carro não... Ah, saiu o nitro, certeza. Saiu o nitro. Saiu o nitro, saiu o nitro. O carro não tá chegando aos 55, ó. Ah, que merda, mano. O carro não tá chegando aos 55. Que isso, mano? Aí você me quebra. Você parou na hora. Pai, eu tirei foto aqui do momento. E eu declaro que o vencedor é o Del Rey. Pode crer, pode crer. Quem quiser... Se quiser foto do momento, é só me chamar. Não, não, tava na frente, tava na frente. Tava na frente. Eu achei que era pra virar e voltar, mano. É, eu quero não saber o tipo de falar. Que isso é a foto do momento. Direito devagar, direito correto aí. Quero ver, quero ver. Vai, vai, vai. Vamos ver, vamos acompanhar os caras. Vamos lá. Vamos ver que ele ganha. Vamos ver que ele ganha. Bora, Dalio, bora. Ih, carrinho vermelho. Querendo pegar, ixi. Tá sambando. Vamos ver, vamos ver. Ih, o cara tá freando. Como é que é isso? Vai devagar, devagar, vai devagar. Vamos ver, vamos ver. O carrinho vermelho tá passando todo mundo. Tá tirando tinta. O vermelho ganhou, o vermelho ganhou. É o seguinte. Eu sei que tá meio mais ou menos o vídeo, mas é porque semana que vem já vai dar uma melhorada, eu acho. Chegando a peça, já vou deixar a qualidade boa. E eu acho que eu vou fazer o RP de polícia. E alguns servidores. Vocês pediram pra caramba. Então, acho que eu vou fazer também. Só esperar a placa chegar. Vai ficar com a qualidade melhor. É que pra mim aqui tá meio ruim, velho. Tá até desanimado de jogar essa porra. Mas, a chegar vai ficar top. Ó, dá uma largada, dá uma largada. Vamos acompanhar de perto. Vamos ver quem vai ganhar. Ó. Devagar, devagar. Der o reizinho aí, não vai aguentar não, hein. Vai, não. Acho que essa raposa ali atrás. Deve ser a raposa. Se ela tivesse na frente no motor ali, era mais rápido. Calma, você não. Deixa ele, deixa ele. Você fica por último, seu animal. Você não tá correndo. Já era, já desistiu, já desistiu. Vai voltar. Já foi mais um, já foi mais um. Agora é tempo a conta tempo, hein. Aí não tem choro, não. Aí é... Aí é o piloto. Aí é o pilotinho que... Esses carros vermelhos sempre ficam pra direita fazendo isso. Para, para, para. Fica atrás, fica atrás. Não atrapalha, não. O cara tá querendo passar os carros que estão competindo. Calma, calma aí, caralho. Ixi. Ixi. Gente, o carrinho ali ganhou, velho. Meu Deus do céu, mano. Já avisei. Mas o cara não quer, né, mano? Esse carro é seu. Cuidado, cuidado. Cuidado. Basta, bora. Basta, 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 basta. Ai, tuzão. Aqui não. Aqui não, irmão. Aqui foi no terceiro tiro eu saí. Já vou fechar ele aqui no cantinho, tá ligado? Pra ele não passar. Ele tá querendo passar, o desgraçado. Para de desassambar. O carro dele tá com mais coisa, mano. Olha isso. Tá com nitro essa porra. Não consigo, que é o mesmo carro. Ele passou de mim. Olha isso, mano. O carro dele tá muito rápido. Desgraçado. Que isso, mano. O carro dele tá com capu ou tá sem capu? Caralho, tá com nitro aí, né, safado? Foi quase, foi quase. Quem ganhou, quem ganhou? Não, mas aí o cara tá usando nitro, mano. Aí me quebrou, porra. Que isso, eu coloquei também, Tonhão. Não, cara, como você não ganhou? Então tá com problema. Então tá adulterado o carro dele, mano. Que caralho, o cara me passou ali na reta, mano. É o barco. É o barco. Porra, seu Tonhão. Preparei o carro todinho. Dois carros. Você consegue perder com os dois, Tonhão. Porra. Aquele primeiro é obra sua mesmo. Porque ele tá sem nitro, motor, tá ruim. Ó, vamos pagar o premiador aí. Entendeu? E depois dessa etapa dos carros fracos, vai ter os carros top. Vem, 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 vem. Lá no final, lá no final. No final lá. Vamos todo mundo pro final lá. Vamos todo mundo pro final lá. Carro top aí, eu tô em falta. É na frente. É na frente. Simples, não é o problema. O cara foi buscar o dinheiro, peraí. O cara vai buscar o dinheiro. Vamos esperar ele lá. Todo mundo já se envolveu. Ele podia fazer transferência pros caras. Rasta, rasta, rasta. Rasta, rasta. Fala aí, irmão. Você vai querer falar comigo? Rasta, 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 rasta. Eu sou o tradutor desse cara aqui. Ele é filho do príncipe de Dubai. E ele quer comprar sua fazenda aqui. Rapaz. Tem que dar uma oferta muito boa pra fazer isso. Rasta, 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 rasta. Rasta, 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 rasta. É o quê? Rasta, rasta, rasta. Calma aí, eu acho que eu sei falar um pouco de árabe. Eu acho que eu sei falar um pouco de árabe. Ele quer dar 40 milhões pela fazenda. Sala, Rasta, rasta, rasta. Sala, rasta, rasta. Eu entendi o que o cara falou. Ele disse que quer dar 40 milhões pela fazenda. Caralho, 40 milhões? Rasta, rasta, rasta. 40 milhões é uma boa grana, hein? Pra vocês que não estão entendendo, eu tô mandando bom dia pra ele, tá? Bom dia, hein, né? 40 milhões não tem como recusar, não, hein, gás? 40 é 40, né? Ele quer falar aqui a sós que não tem um sobre o negócio? Não, vai fazer o seguinte, pô. Marca pra outro dia. Marca um dia aí, a gente vai conversar direito aí. Fica falando aqui no meio da rua, nem ruim. Caralho, esse cara tá falando de nada, é bem-meu? Ele perguntou se você pode amanhã. Amanhã, tranquilo, amanhã a gente vê isso aí. Cabeça de raposa, tá? De perto do cara, hein, cabeça de raposa. O cara pode achar ruim isso aí. Adeus, cara, pode apremiação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cabeça de raposa. Desce aqui, ó, senhor. Como é que é o negócio? Desce aqui. Amanhã de tarde ele pode entrar na sua fazenda para negociar. Ó, vou fazer o seguinte. Amanhã pode ser aqui sim. Vai ser 50 mil pro primeiro, 25 pro segundo e 15 pro terceiro, beleza? O terceiro eu acho que vai ter que disputar na real. Então amanhã de tarde ele pode... Nós podemos ir pra tua fazenda negociar a lá compra. Ô, rapaziada, chama todo mundo aí, chama todo mundo aí. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí o dinheiro. Ah, tá bom, caiu 25, mano. 25, tô tranquilaço, tô aqui lex. Então é isso aí, guys. Espero que você tenha gostado do vídeo. Recebemos a proposta de 40 milhões pela fazenda. E aí, o que eu faço? Venda a fazenda ou não venda? Aí é com vocês, mano. Ou a gente pode vender a metade por 20 milhões. Vocês que sabem. Então deixa o like e compartilha. É um árabe, mano. Coisa estranha, né, mano? Tipo, não é... Tipo, qualquer um ia pensar isso, na moral. Vai tomar no céu. Árabe tem negócio de atentado, tá ligado, mano? Não tô falando que é por causa disso, mas é estranho, mano. Filho, briso, salve, salve, quer comprar a fazenda. Estamos a alagar. Caralho, mano. Então, não sei lá, mano. Vamos ver, vamos ver isso aí. Então, espero, deixa o like, compartilha. Valeu, falou e deixa aí o que vocês acham. Vendeu ou não? Vem, 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 Legenda por Sônia Ruberti